O Superior Tribunal de Justiça concedeu a um pai o direito de exercer a guarda compartilhada dos filhos junto com a mãe. O caso chegou ao STJ depois que o Tribunal Estadual negou o pedido ao pai por não existir uma convivência harmoniosa entre o ex-casal. Renata foi casada durante 13 anos e há quase dois se separou. Pensando no bem-estar das crianças, ela e o ex-marido optaram por dividir a guarda dos dois filhos. Não achava justo que ele não tivesse a presença dos filhos ou que os filhos não tivessem a presença do pai. Então com isso a gente chegou no entendimento da guarda compartilhada, de um bom convívio para o bem de todos, para o meu, para o dele, para a das crianças. A guarda compartilhada passou a ser prevista na legislação em 2008. Nesse modelo, os pais dividem todas as responsabilidades e tomam decisões juntos. Isso possibilita que os dois participem mais de perto da criação e educação dos filhos. Na guarda compartilhada todas as decisões sobre a rotina da criança, qual escola que ela vai estudar, quais atividades físicas ela vai praticar, quais as viagens a criança vai fazer. Isso tudo é tomado em conjunto. Inclusive, não existe um regime de visitações, porque justamente para a criança não sentir essa diferença na relação familiar que teve com a separação. Renata e o ex-marido decidiram tudo de forma amigável. Só que isso nem sempre acontece entre casais que se separam. Um exemplo foi um caso que chegou ao Superior Tribunal de Justiça. Após a ex-mulher se negar a dividir a guarda dos filhos, o pai das crianças entrou na justiça buscando esse direito. Ao analisar o caso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino destacou que a guarda compartilhada passou a ser regra no direito brasileiro e que está ultrapassada a ideia de que é da mulher a responsabilidade pela criação dos filhos. Sanseverino ainda argumentou que apesar da dificuldade de diálogo entre os pais, não há um motivo grave para que a guarda das crianças fique com apenas um dos dois. Por isso, todos os ministros da terceira turma decidiram que o caso deve voltar ao Tribunal Paulista para um novo julgamento.